Música E aí O Marco O Marco também É o Marco Foi engraçado Foi engraçado em dele o Marco Ele que se empenta e ele vai pegar checks a Marcos O Marco, não esquece. Ó o Marco todo empolgado, é o Marco. É hoje, não perca! Grande festa do Mubis, pra assistir o seu... ...dê lá em cima do Jardim... ...dê o cantor pro final, diretamente da Jamaica. É hoje, não perca! ...dê lá em cima do Jardim. Vai, vamos! Vai, deixa no arco, vai! Deixa no arco, vai! Pai, deixa no arco, vai! Pai, deixa no arco, deixa na marco, deixa! Vai, vai, deixa! Mulhas, mulher! Tô passando no trinômio hora, estão passando no trinômio hora! Tô passando no trinômio hora! E aí? ...dê lá em cima do Jardim! A CIDADE NO BRASIL Eu vou botar uma música nessa festa com o meu lado e não falando com a galera. Vai aí! E aí galera, vocês estão fazendo a festa? E agora com vocês eu quero apresentar Essa pente da Jamaica O campeão que faz E fazer sua corneta maior O campeão do mundo é fácil jogar pra gente pra vocês O campeão, vamo lá! E aí 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 E aí